No último semestre, a Escola Jacarandá usou o Google Drive e seus aplicativos para fazer várias mudanças para melhorar ainda mais o desempenho dos alunos. Contudo, os professores ainda não estão satisfeitos. Um dos professores trouxe à tona um tópico importante, como passar do estágio de notas melhores para se tornar uma comunidade escolar que realmente prepara alunos para a cultura global do século XXI, envolvendo a educação do caráter, da cidadania, da comunicação, do pensamento crítico e resolução de problemas, além de facilitar maior colaboração e promover a criatividade e a imaginação. Como professores podem ajudar alunos a alcançar o próximo nível? Todos concordam que ainda há trabalho a realizar. O diretor Geraldo decidiu trabalhar com seus consultores de tecnologia para verificar como a escola pode desenvolver essas habilidades de maneira mais profunda com o apoio da tecnologia. Três áreas foram identificadas como essenciais. A gestão da sala de aula, o ensino na sala de aula e a cultura da sala de aula. O diretor Geraldo dividiu os professores em três grupos. Assim, cada um pode se concentrar em um aspecto e compartilhar o que eles aprenderam. Marisa ficou responsável pela gestão em sala de aula. O consultor de tecnologia sugeriu simplificar os procedimentos de sala e minimizar o tempo gasto em muitos dos processos, como a entrega de trabalhos e a distribuição de textos em sala. Depois de avaliar várias opções e a tecnologia disponível, eles decidiram testar o Google Classroom, já que a Jacarandá implantou recentemente o Google Apps para a educação. Durante o teste, os professores nesse grupo reduziram seu consumo de papel em 95%, economizando milhares de reais, sem contar na melhoria para o meio ambiente. Agora, professores podem distribuir cópias digitais de material didático para cada aluno em sua lista, com um clique. Os alunos podem entregar tarefas, assim como verificar suas notas mesmo estando fora da sala de aula, através da internet. Eles também podem fazer perguntas e se comunicar com outros alunos fora da sala de aula. Os professores também usam a tecnologia para se comunicar com os alunos fora de sala. Em média, o grupo de professores diminui o tempo de procedimentos e aumenta o tempo de ensino em 12 minutos por hora de aula. Fernando liderou o grupo de cultura em sala de aula. Depois de se reunir com o consultor de tecnologia, o grupo de Fernando decidiu abrir discussões na comunidade escolar para cultivar uma cultura de sucesso, autoconfiança e perseverança. O grupo escolheu criar comunidades dentro e fora da internet, que permitiram que o diálogo entre alunos, professores, pais e membros da comunidade inclua mais pessoas que moram longe. E a conversa pode continuar depois das reuniões, usando as comunidades do Google+, onde, a qualquer hora, os alunos podem publicar pensamentos e reflexões. Assim, os pais, a equipe e os amigos respondem com observações e ajuda. Durante as reuniões ao vivo pelo Google Hangout, as pessoas que participam virtualmente podem fazer perguntas em tempo real e aqueles que perderam a reunião podem assistir a gravação e comentar, o que leva a discussões que duram muito mais tempo depois da sessão ao vivo. Essas comunidades dentro e fora da internet criam mais oportunidades para os pais e alunos participarem ativamente da cultura da escola. E mais e mais pessoas realmente começam a acreditar que todos podem alcançar, como diz o lema da escola. O número de membros na comunidade triplica em dois meses e a frequência dos alunos no grupo chega a 96%. Dona Carmen decidiu se concentrar no que mais domina, o ensino em sala de aula. Ela procurou aumentar a integração e o debate entre alunos, professores e o material didático. O consultor sugeriu o uso integrado do Google Maps e o Instituto Cultural Google. A dona Carmen e seu grupo de professores utilizaram o Google Maps nas aulas de matemática para calcular distâncias e tempo percorrido. Em geografia cultural e física, o Maps foi usado para mapear mudanças. E em aulas de literatura, para entender a história por trás das grandes obras literárias. E em ciências, para estudar placas tectônicas. Além disso, esses produtos são úteis em múltiplos assuntos para examinar eventos históricos na arte, literatura, política e ciências naturais. Conectando assuntos que os alunos sempre pensaram ser desligados. Os professores decidiram usar o Instituto Cultural para melhorar a aula de história, criar questionários, organizar gincanas e muito mais. E eles todos amam que através da internet se pode ter acesso às grandes maravilhas do mundo. Monumentos e as mais famosas obras de arte sem precisar do dinheiro para viagens longas. Essas aulas com o apoio da tecnologia têm engajado os alunos que preferem um estilo de aprendizagem baseado em experiências palpáveis, despertando sua criatividade e imaginação. Alunos agora criam seus próprios mapas e são curadores de suas próprias exposições culturais online, mesmo quando essas não são tarefas solicitadas em sala de aula. O trabalho dos três grupos é muito promissor e o diretor Geraldo está impressionado com as realizações desse ano. Ele recebeu propostas de parceria de três escolas próximas para melhorar o desempenho dos alunos. Ele não tem todas as respostas, mas sabe por onde começar e nós esperamos que você também saiba. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti